Olá, muito bom dia, muito bem, estamos começando mais um TV Esportes e hoje a gente abre o programa falando de título, pois é, título do Atlântico de Erechim conquistou neste domingo a Copa do Brasil de Futsal. Com nova vitória sobre o Fortaleza, o Atlântico não deixou margem para dúvidas sobre quem merecia ficar com a taça. 3x2 foi o resultado ontem à tarde no centro de formação olímpica, lotado por quase 6 mil torcedores. No primeiro duelo, uma semana antes, o galo de Erechim tinha vencido por 4x3 num jogo eletrizante decidido nos últimos três segundos. Emoção que também não faltou lá na capital do Ceará. Como já esperado, o confronto foi equilibrado desde o primeiro minuto. O Fortaleza foi para o intervalo na frente do marcador, gol de Valdim, na cobrança de um tiro livre. O empate do time gaúcho chegou por Deivão, perto da metade da etapa final. O galo virou o placar com um gol de Vilela, mas Nardinho voltou a deixar tudo igual. Até que Suelton, faltando 27 segundos no cronômetro, garantiu o triunfo e mais um caneco para o Atlântico, menos de um ano após a conquista da Liga Nacional de Futsal no final de 2023. Como não poderia deixar de ser, a comemoração do galo vai continuar logo mais. Agora, diante da sua fiel e fanática torcida, a passeata dos campeões pelas ruas de Erechim está marcada para as 8h15 da noite. Com a presença na final da Copa do Brasil, o Atlântico já tinha carimbado uma vaga na Supercopa, competição que permite o acesso à próxima Copa Libertadores. Muito bem, muito bem. Agora no TV Esportes a gente vai falar de xadrez, a gente está recebendo aqui nos estúdios o André Antolini, o Arthur Donnellis e a Valentina Charlotte Silva fazem parte do Samurais de Xadrez, é aqui de Porto Alegre. Bom dia para vocês! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo certo? Sim! Eu vou primeiramente, pedir licença, perguntar para o Antolini sobre o Samurais de Xadrez, que explicasse um pouquinho sobre o Samurais. Não é um clube? É uma associação? É um encontro entre amigos? Explica um pouquinho para nós, para quem tem também interesse em conhecer sobre o Samurais de Xadrez. Na verdade, os Samurais de Xadrez são amigos, apaixonados pelo esporte, que, em decorrência de um ano, um ano e meio, começaram a se conhecer em vários torneios de xadrez em Porto Alegre. No Metrópole Transclube, na Casa do Xadrez, na ONG Embrião, e em outras associações e clubes também no interior. E nos levou à aproximação maior, foi um torneio realizado em Santa Catarina, em que a gente reuniu as crianças que tinham interesse e mais vontade de evoluir nesse esporte. E os pais se juntaram e, juntamente com essa participação, levaram as crianças para lá. E muitos até falaram que a gente ia até não se sair muito bem, mas, por felicidade e dedicação dos enxadristas, que são nossos filhos e filhos dos nossos amigos, acabaram trazendo premiações que a gente não esperava conseguir, inclusive. Que legal. Por isso, a gente está recebendo dois enxadristas aqui. A Valentina e o Arthur. Tudo bem? Tudo certo? O Samurai do Xadrez também tem esse bom objetivo, que é fomentar o xadrez entre a meninada aí. E aí? Quando que vocês começaram no xadrez? A gente daqui a pouco fala dos troféus, mas, primeiramente, tua trajetória no xadrez, em quantos anos tu tem? Eu tenho oito anos. Oito anos. Há quanto tempo já estás praticando xadrez? Eu estou jogando há três anos. Desde os cinco, então. E tu, Arthur? Tenho nove anos. E jogas desde quando? Desde os três e meio. Três anos e meio. Olha, o pessoal começa cedo aí. Tá bom. E esses troféus? Queria que vocês explicassem um pouquinho pra nós, a participação de vocês. O que é cada um desses troféus? Como é que tem? Estou vendo alguns aqui de, claro, com certeza campeão e tudo mais. Conta pra gente. Primeiramente, pra Valentina. Esse torneio aqui eu ganhei, não me lembro, mas aquele lá, o outro, é do campeão gaúcho. Campeão gaúcho. Caxambu. Legal. Minas Gerais, escolar, ganhei sub-8. E esse daqui eu ganhei em primeiro lugar em Santa Catarina. Legal. Maravilha. E tu, Arthur? Aqueles ali, dessa ponta ali? É o meu primeiro torneio. O torneio que eu vou mostrar. É o mais de trás aqui. Vermelhinho. Do circuito Leandóia. Que maravilha. Esse troféu eu conquistei em maio de 2023. Esses dois aí. Legal. O que chama atenção? Pra que vocês começaram no xadrez? Vocês tiveram influência dos pais? De amigos? Como é que vocês começaram no xadrez? Eu comecei que a minha irmã, ela tava, ela aprendeu com a professora dela de Educação Física, o xadrez, e aí ela perguntou pra minha mãe pesquisar o xadrez na internet. Legal. E a minha mãe achou a casa do xadrez, e aí eu fui acompanhando ela e me interessei no xadrez e comecei a jogar. E aí tu entrou no xadrez? É. Há quanto tempo no xadrez? Já há quanto tempo já tá participando no xadrez? Eu acho que eu já tô há dois anos. Dois anos. Maravilha, Valentina. E o Arthur, quando tu começou, quem que te chamou? Foi um amigo? Irmão? Pais? Quem te influenciou? Olha, eu tava numa praia de Capão da Canoa, caminhando com meu pai e minha mãe. Sim. Quando eu vi umas pessoas jogando xadrez, eu não conhecia o jogo. Sim. Daí eu perguntei pra minha mãe se eu podia brincar com aquilo. Daí ela falou que não era um brinquedo, era um jogo. Daí ela comprou um tabuleiro e começou a me ensinar os passos básicos. Daí depois eu comecei a jogar online. Bacana. Show de bola, hein? Maravilha. Bom, nesse final de semana tem torneio nacional, regional, sul-brasileiro escolar. Vocês vão participar? Ou foi nesse último? Não, foi dia 21, 22. É correto, né? Sim. É isso aí. Bom, já participaram. Melhor dizendo. Agora sim, tá aqui correto. Bom, aqui a gente tem dois exemplos de que o Samurai Xadrez faz essa questão de fomentar o xadrez. Quantos participantes do Samurai Xadrez? Por que samurais? Basicamente, o Samurai Xadrez veio da função do meu filho ser descendente japonês. Então, o sobrenome dele se chama Wakasugi. Sim. E, como a gente estava envolvido com essas pessoas, basicamente, começou o Samurai Wakasugi, daí no final acabou ficando o Samurai Xadrez pelo fato de serem uma origem japonesa que são guerreiros, basicamente, né? Então, a gente começou a brincar de que nós éramos guerreiros do xadrez e se tornou o Samurai Xadrez. Que legal. Maravilha. Você realiza um encontro semanais? Como? 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 vocês se encontram nos torneios. É, basicamente a gente usa a rede social, o WhatsApp, para a gente fomentar os torneios dos clubes, na verdade, como o do Metrópole, como o do Embrião, como o da Casa do Xadrez e outros clubes que a gente frequenta. E o nosso, digamos assim, o nosso encontro maior que aconteceu no Samurais do Xadrez foi um torneio que teve em Pinhal, que era de equipe. Legal. E daí tinham as grandes mestres participando e o Samurais do Xadrez se juntou, basicamente, e montamos duas equipes, basicamente crianças, basicamente o Samurais do Xadrez, não é que ele não aceita, na verdade. Até eu falo assim, para participar como Samurais do Xadrez, você tem que estar um dos filhos dentro do Samurais do Xadrez. Eu não vou lá pegar um grande mestre e convidar ele para ser samurai. Ah, iria crianças. É para ser crianças. Crianças a partir de uma idade de três anos? Tem que ser sub-18, na verdade. Beleza. É, basicamente sub-18. Tem torneio para frente, rapidamente? Tem torneio agora? O que vocês têm pela frente? Valentina, Arthur? Eu tenho o torneio de Lindóia. Lindóia, quando é? Dia 5 agora. 5? Sábado, próximo sábado. Arthur também vai participar? Eu acho. Depende do pai e da mãe também, né? Show. Do Lindóia Shopping, isso, né? É, a gente tem do Lindóia, também tem um outro shopping que ajuda bastante a fomentar o esporte, é o João Pessoa também. O de Gravataí agora, o circuito do shopping Gravataí, ele deu um tempo, mas o ano que vem já está programado circuitos com a ONG Embrião, todos os, a cada dois, um mês sim, um mês não, já programado. A gente vai ter um torneio agora, dia 23 de novembro também, que este é um dos torneios que, pelo que eu levanto de dados, ele atinge uma quantidade muito grande de crianças, que é na IFRS Alvorada, dia 23 de novembro. André Antolini, pessoal que faz parte do Samurais do Xadrez, o Arthur Dornelis e a Valentina Charlotte Silva, xadristas também que fazem parte do Samurais do Xadrez, o pessoal pode encontrar por Samurais do Xadrez mesmo, né? Nas redes sociais, Instagram. Parabéns pelos torféus, boa sorte e continuem, tá bom? Continuem jogando, praticando bastante. Obrigado mais uma vez, obrigado a vocês aí, valeu. Obrigado. Vamos falar de gauchão feminino, pois os jogos de ontem definiram o Elite como o último classificado para o hexagonal da segunda fase. As gurias do Elite dependiam apenas de si mesmas e não falharam. Aplicaram uma elástica goleada de 13 a 1 nas meninas do Juventude, doutor Salomé Goulart, e com isso garantiram a quarta e última vaga para o hexagonal da segunda fase. Quase metade dos gols do Elite foram marcados por Mikelli. Ela fez seis, seguida de perto por Kellen, com quatro. Na classificação, o Clube de Santo Ângelo terminou na quarta colocação com dez pontos. Com a vitória do Elite, de nada adiantou o triunfo das gurias do Flamengo de São Pedro sobre o já classificado futebol com vida. Dois a zero foi o placar lá no estádio do Miraguí, em Tenente Portela. Júlia e Pamela marcaram para as gurias do Yucumã, que morreram na praia, na quinta posição, com nove pontos. E a bola nem chegou a rolar na terceira partida do domingo entre o Juventude e o Vidal Pro. As raconeiras ganharam por VO, já que a equipe de Porto Alegre não compareceu mal ao local do confronto, o SESI de Caxias do Sul. Com mais três pontos, as Esmeraldas terminaram a primeira fase com 18 pontos e 100% de aproveitamento. O Brasil de Farroupilha, que folgou na última rodada, acabou na vice-liderança com 12 pontos. O hexagonal da próxima fase começa neste sábado, já com a presença do Grêmio e Internacional. As coloradas são as atuais campeãs estaduais. Duas equipes gaúchas disputam a partir de hoje as semifinais da Liga Nacional de Handebol Feminino. Essa fase da competição será realizada em São José, Santa Catarina, de hoje até a próxima sexta-feira. A Associação Torrense de Handebol e a Associação Esportiva Campo Bom vivem um momento histórico com a participação nas semifinais da Liga Nacional. As meninas de Torres estão na chave A, ao lado das paranaenses de Cascavel e Maringá, do Carrã de Alagoas e do Sorocaba de São Paulo. O outro time do estado nas semifinais é a AECB, que está no grupo B, onde enfrentam Português de Pernambuco, Pinheiros de São Paulo e os catarinenses de Criciúma e Concórdia. As meninas buscam uma das quatro vagas para a fase final do campeonato. Para chegar ao final tour, marcado para ocorrer em dezembro, em Minas Gerais, as duas equipes vão encarar os principais clubes do país. Nessa etapa, os dez classificados estão divididos em dois grupos com cinco integrantes. Os dois melhores garantem presença na final. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio 1. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto